A CIDADE NO BRASIL Está quase a acabar. Vamos ver. É aqui. Já não dá? Já não dá. Tem que ser por ali. Tem que ser a passar por água, mas ali. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, muito bem. Muito bem. Como é que da outra vez não deu? Diga que tu vai em uma zenda, aí vou. Sim, está sempre a dizer isso, mas eu não estou a voltar. Sim, eu vou ter que passar na água outra vez. Não, tens uma ponta aqui. Uma ponta aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei se essa funciona. Scrap assiste. Vem da sua outra caminhão. Funciona, funciona. Está na terra. Está como nova. Como nova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só há dois caminhões. Quatro equipas. Johnny, vem para o caminhão. Vem para o caminhão. Já dá para comprar. Consegues, consegues. Não apareces, não apareces aqui. Nessa base station, não. Nessa base station, não. Nessa base station, não. Bem, olha, está uma equipa ali. Está uma equipa ali, onde eu marquei. Na mota. Estão por baixo de nós. Só somos nós que temos de caminhão. É só vocês e esse gajo. É só vocês e esse gajo. É só vocês e esse gajo. Estão controlados. Bem, eu diria que era... Para cima deles. Está ali à frente, está à frente, está à frente. Está na vossa frente. Está ao nosso lado. Está à vossa frente. Está na bomba de gasolina. Está na bomba de gasolina. Está aqui, está aqui. Então, ela está lá? Não, não está mais aqui. Não há nenhuma base que a gente consegue comprar? Não, até agora ainda não. Mas vocês, vocês deviam controlar a entrada do gajo. Já pronto. Está atrás nós? Está aqui? Está, está, está. Está aqui. Está aqui. Estou aqui. Obrigado. Então, eu tenho uma boa ajuda. Tá, tá, tá. Podes ir pela minha minha estrada. Vais a ir pela mesma estrada. Nesta estrada tinha sido limpinho. Mas noutra situação não necessariamente. Nas granadas é melhor, é mais seguro, mas na torre matas mais. Na torre matas mais, senão não consegues matar. Está à tua frente. Este carro está à frente. Não, não, não. A esquerda. Não, não, não. Não, não, não. Olha lá. Chega-te à frente, chega-te à frente. Está um gajo ali down. Estava um gajo down. Estava um gajo down. Estou ali mesmo. Não levantou nada. Estava ali down. Era só para parar. Estava ali. Estava ali. Estava ali. Já vamos lá de lato direito. Estava ali no lado direito, já. Edição de estrelamento da palmeira. Estava ali na pistola. É só não entrar lá no caminhão, está o outro ali, no azul. Mete gota, mete gota, bem jogado. Mete gota, mete gota. Podes tirar aquela bomba, a marca, as marcas exas. Acho que é por que paraste lá. Não, não, não há. Há ali ao canto já. Consegues tudo? Não, 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 não. Não, 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 não. É esta estrada aqui, é que é boa esta estrada aqui. De aqui para fora também dá bem. Não sei se é a final circle nisto. Já houve tanto círculo para trás e para frente. Eu continuo a controlar se os carros mexem ou não. Está aqui, está aqui, no vosso lado esquerdo. O que? Eu dei me down. Eu dei down não. Ah bom, poda-se. Não sei qual era a equipa pior. Está difícil dizer qual era a equipa pior. Fui bom, não sei se foi bom. Deporte que foi a trás deles, olha cá aqui. Ah certo, pamenca. Mas eu fiz duas razias ao gajo e não atrapalhei Bem, que paródia Não fiquei com nenhuma das kills, como é que eu não fiquei com a kill do ultimo gajo? O ultimo de este é ficado sim